Música Direto aqui da Casa Máxima, hoje a minha convidada é a arquiteta Cintia Aguiar. E nós vamos falar de um espaço que é muito importante nos prédios e que a Cintia tem uma experiência já bem grande, porque tu já trabalha com um hall de entrada há mais de 10 anos para uma construtora, não é Cintia? Mais de 10 anos, é. Que é o hall de entrada dos prédios, que é a primeira imagem que a pessoa tem quando vai nos visitar, não é Cintia? É verdade. O hall de entrada, por que ele é tão importante? Quais são os cuidados que vocês como profissionais têm que ter? Tudo bem, estou com saudade. Pois é, há quanto tempo, não é? Verdade. Assim, ó, eu acho que o hall de entrada está tendo a preocupação que antigamente a gente não tinha antes com os lavabos. É verdade. E a que agora a gente tem. É aquele primeiro impacto. Então, assim, as construtoras estão dando importância para isso. E quem mora num prédio mais antigo e tal, sabe que é importante renovar, organizar, melhorar ele. A gente tem alguns coringas na manga, né, que é ótimo. A questão dos painéis, dos espelhos. Sim, porque tem que agradar a todos os moradores. Tem que ser uma coisa mais neutra, não é? Tem que ser neutra, tem que ser contemporâneo. Claro. A gente tem que usar o que está acontecendo agora, mas sem exageros. Porque senão, tu cansa rapidamente. Acho que quando é praia ou até na serra, a gente pode trabalhar com alguma coisa mais pontuada, mais forte. Quando é Porto Alegre, assim, é melhor a gente dar uma cuidadinha nisso. Então, os painéis, os espelhos, alguns estofados nos ajudam bastante. E hoje também uma característica que a gente consegue agregar é quadros, alguns objetos de decoração, que podem ficar e que ficam super bem no ambiente. Não precisa ser muito, mas que eles sejam presentes, marcantes. Claro, e como a Cintia disse, é um grande cartão de visitas, não é? Verdade. A pessoa chega e é a primeira impressão que ela tem. É, é verdade. Pra depois chegar na tua casa. Tem prédios que não dão, principalmente os mais antigos, porque hoje a gente já recebe o hall de entrada já decorado, não é, Cintia? Sim, as construtoras maiores já vem decorado. Mas os mais antigos, eles não têm, por hábito, ter um hall de entrada bacana e faz a diferença. Faz, tu quer ver uma grande diferença é, por exemplo, existem alguns halls de entrada que a iluminação ainda é uma iluminação antiga, que, por exemplo, ainda não utiliza os LEDs, né? Que hoje a gente sabe que, além de econômicos, dão uma iluminação muito melhor ao ambiente. Às vezes trocando, que o espaço às vezes é com aquela madeirinha, aquele fogo de madeira, trocando isso por um gesso, enfim. Já vai sendo diferente. Já faz uma grande diferença. Não atualizada, não é? Exatamente. E fora, gente, que valoriza o apartamento da gente. Não, valoriza total o imóvel. Valoriza. Hoje a gente, por exemplo, em relação a pisos, existe cerâmicas que tu coloca em cima da cerâmica, existe pisos vinílicos. Que não precisa fazer toda a quebradeira, não é? Que tu não precisa retirar. Então a gente tem muitos recursos para que fique bonito sem gastar muito. Pois é. E a Cíntia faz muito uso da casa máxima nos seus halls de entrada, não é? Com certeza, com certeza. Onde é que entra a casa máxima? Ela entra tecidos, almofadas, tapetes, alguns objetos de decoração também, porque são sempre elementos coringa, que é muito fácil de tu compor, sabe? Então nisso me ajuda bastante. E as almofadas prontas eu adoro, né? Porque a gente consegue visualizar no espaço, bota uma, bota outra, ver qual que fica melhor e aí acabar, finalizar mesmo a decoração. Então agora, Cíntia, tu sabe o que a gente vai fazer? A gente vai convocar a todos os nossos telespectadores, porque normalmente a gente sai do apartamento e vai direto para a garagem e nem passa pelo hall de entrada, não é? Então desçam para o seu hall de entrada e vejam o estado que está, porque não adianta a gente deixar a casa linda se o hall de entrada está horrível, desatualizado, com coisas velhas, não é? Escuro também, né? Porque nós temos profissionais maravilhosos como a Cíntia, que fazem maravilhas no nosso prédio e que deixa a casa da gente, claro, muito mais valorizada, não é, Cíntia? Muito obrigada. Mas a gente tenta sempre fazer com que as coisas se conectem, não adianta a gente fazer um apartamento super bonito e aí tu sai do, vai entrar no elevador. Não, e normalmente a gente não percebe, Cíntia, porque a gente desce direto na garagem e tu nunca passa pelo hall, então está todo mundo convidado a descer para o seu hall de entrada agora e ver em que situação ele se encontra, Cíntia, super obrigada. Ótimo, obrigada, adorei. Eu quero aqui muitas vezes, tu sabe disso. E hoje nós estamos na Casa Máxima da Benjamin Constant, mas você também encontra a Casa Máxima na Venceslau Escobar e não esqueçam, gente, que a partir de setembro essa loja da Benjamin Constant vai estar na Anitta Garibaldi, esquina com Arthur Rocha. Semana que vem a gente volta.